Queria agradecer particularmente ao João Tomé o convite endereçado para participar nesta reflexão, também estender os convites ao João Marçal e à Carla Sequeira. Julgo que também são co-organizadores desta iniciativa. Cumprimentar de forma particular a Rita, Fogo, que está com bom aspecto, está dinâmica e é um prazer revê-la, malgrado ser nestas condições, mas de todo modo já é um passo grande. Ao João Tomé, novamente como participante nestes diálogos e ao Luís Miguel Silva. Queria também um pouco saudar esta iniciativa, que me parece bastante pertinente, até mesmo por várias questões. Uma delas é que não é muito usual refletir-se sobre uma realidade que é a presença protestante em Portugal, mas no fundo é um segmento ou é uma parte importante na história de Portugal e que não pode de modo algum ser esquecido, salvo por entorsos ideológicos e de outra natureza que, e isto é fruto dos tempos, já se vão desvanecendo. Apesar de persistirem ainda muitas resistências a admitir que há outros atores na história, que não aqueles meramente que foram instituídos e legitimados. Hoje tentaria brevemente refletir, não sei se irei cumprir o tempo, mas alguém me chamará a atenção, assim espero e obrigado, refletir a forma como é que os protestantes portugueses foram ocupando o espaço público, isto partindo de uma premissa que eu chamei de educação popular, para obviar a outras razões. Iria tentar pautar esta minha intervenção por quatro níveis. uma breve identificação dos protagonistas, um outro nível, a identificação das causas que se punham ou explotavam a participação no espaço público, algo que denominei protestantismo e dinâmica social e que se centra um bocado nas tensões na Primeira República, e por fim tentava ver ainda, de um modo muito grave, finóptico, o modelo de educação popular com a que eu associei uma outra vertente, ou que está inerente a este pressuposto, que é um solidarismo interventivo. A ideia reitora deste modelo é que todo tipo de ação pressuponha um contínuo e que vá criando esferas onde possa ser feita uma sociabilidade global. Sim, identificado os protagonistas. Obviamente aqui peguei numa imagem de 1914, de Eduardo Moreira, que foi feita no jornal o mensageiro. É um pouco a perspectiva que ele tinha da forma como, com a República, o protestantismo pudesse ir sendo disseminado por todo o território nacional. Aqui encontram-se os primeiros grandes núcleos protestantes e depois aqueles que foram surgindo. Fundamentalmente identificam-se os metodistas, os presbiterianos e uma realidade bastante peculiar, que é a Igreja Lusitana, a partir de 1880. Depois surgem núcleos ligados aos irmãos, aos batistas e por aí fora. Algo que já veio sendo referido aqui é que a primeira parte, ou digamos, o protestantismo em Portugal é um fenómeno litoral ligado aos núcleos urbanos e fundamentalmente é sobre esta realidade que se vai existindo. Paulatinamente ou não, há tentativas de se alargar para o interior. Eduardo Moreira, neste artigo, tece algumas considerações interessantes, de natureza sociológica, antropológica e mesmo filosófica, sobre as particularidades ou as diferenças de Portugal, para justificar uma grande mancha que se estabelece fundamentalmente a saúde de Portugal. Isto é brevemente, digamos, identificar os protagonistas destes processos. Quanto a causas, as causas em si, elas são múltiplas, mas há algo que vai prevalecendo no espírito dos protestantes portugueses, e não só. É, digamos, a influência que o livrinho teve em Portugal, em Portugal, em França. Aliás, é interessante ver que este livro, O Futuro dos Povos Católicos, Estudos de Economia Social de Emile Lavelei, ele surge no início do século XIX, no Brasil, e foi feita a tradução do francês por Manuel Vieira Ferreira, um nome bastante também ligado às andanças protestantes no Brasil. É um livro que veio fazendo história, onde o autor identifica e vai tentar ver uma perspectiva sociológica, historicamente fundada, qual é a grande diversidade em termos de dinâmicas de progresso que as sociedades reformadas patenteiam, o verso, um certo imobilismo, uma certa mudorra que as sociedades católicas davam nota, não é? E esta é uma frase que lapidaram, onde o poder emana da eleição é preciso que os eleitores tenham bastantes luzes para bem escolher os seus representantes. De contrário, o país será mal governado, cairá de erro em erro e marchará para a ruína, num estado despótico, a instrução é inútil, não é indispensável, num grande estado livre, ou que o quer ser é de necessidade absoluta, sob pena de decadência, por inércia ou por desordem. Por isso, um dos grandes motores de algo que se afigura como novo é a educação no ponto de vista de Lavelay e daí deriva todo um conjunto de aspectos que podem degenerar ou podem ser salvíticos. A tradução portuguesa conta com uma incisiva introdução de Alfredo Silva, que é o nosso amigo e conhecido Alfredo Henrique da Silva. E ele diz às páginas tantas, já no final dessa introdução, o seguinte, quem hoje quiser examinar em Portugal o estado da instrução, moralidade e liberdade, esses três fatores da prosperidade de um povo, verá que Lavelay não se enganou ao dizer que o catolicismo é a causa principal da nossa decadência. que faz esta constatação, vai surgir algo que vai ser estruturante nas dinâmicas do protestantismo. E aqui não estou a particularizar A, B, C ou D, estou a dizê-lo em termos globais, porque algo vai adquirir uma dimensão também ela própria global, que era descatalizar para cristianizar. E aqui, nesta situação, reviam-se vários planos, mas dois fundamentalmente. Um é que este processo terá que começar no plano individual, partindo da família, onde a partir daí se irá desenhar aquilo que eles próprios, os protestantes, também diziam, que era uma revolução redentora. Por isso, a partir daqui, começar a gerar a figura do cristão protestante como alguém livre, nacionalista e em íntimo de uma regulação com a sociedade, ou seja, implicado na criação de condições necessárias para a felicidade humana. Ou seja, no fundo, o criar essas condições ir-nos a dar a outra dimensão mais, a segunda dimensão, que é uma dimensão coletiva. Relativamente a este aspecto da dinâmica social, é a reação que os protestantes tiveram face à implementação da República e depois, fundamentalmente, a um instrumento estruturante que foi a lei da separação da Igreja do Estado. E este Memorial das Igrejas Protestantes, no fundo englobando as igrejas na altura, há também uma versão deste Memorial, lavrada pela própria Igreja Lusitana, mas no essencial, aquilo que quando eles se pressupõem a atuar numa sociedade já democrática e livre, vão colocar, no fundo, como património seu, já uma história com algum tempo e que a história é essa que teria e tinha presente bastante das dinâmicas de intervenção social. De uma forma particular, há uma comissão que, a 21 de outubro de 1910, vai falar com o então Presidente da República, Teófilo Braga, e apresentando-lhe, digamos, uma carta de intenções que estavam perfeitamente em uníssono com a República e que com ela queriam colaborar. Obviamente, depois há questões posteriores que vão deslaçar um bocado, ou bastante, esta generosidade de colaborar na República. e, fundamentalmente, situam-se-la, no meu ponto de vista, numa situação que foi dilemática para os protestantes. Julgo que a perspectiva que prevalecia no movimento protestante era algo bastante idêntico a um processo de secularização, como na Grã-Bretanha, enquanto que a sociedade portuguesa, a perspectiva republicana que imperou, foi um processo de laicização extremamente acelerado. Isso deu rupturas e mal entendidos entre estes dois protagonistas, nomeadamente. face, depois, a uma certa resistência bastante afanhada, por vezes, dos católicos romanos. Isto, independentemente de alguns protagonistas do movimento protestante, serem eles também atores do processo republicano e com lugares importantes, quer a nível do governo central, quer a nível autárquico, entre eles, Alfredo Henrique da Silva ou Eduardo Moreira, para citar alguns, e, em termos de organizações, o Major Santos Figueiredo. Digamos, estes, ou pelo menos dois destes protagonistas, são maçónicos assumidos, Eduardo Moreira e o Major. Vamos, então, agora à parte que interessaria explorar um bocadinho, que é o modelo de educação popular e solidariedade interventivo. Este modelo configura-se em torno de alguns princípios, não é? Não sei, fundamentalmente algo que, onde vão prevalecer as dimensões moral e social, e é um certo empenho em dinamizar uma forma, uma espécie de reforma, social. Obviamente, há uma certa hierarquia da ação que vai evitar que haja determinadas modalidades onde a intensidade é maior que a outra. no fundo, este modelo vai saindo progressivamente das próprias igrejas e vai paulatinamente ganhando uma solidez maior, justamente, nas zonas litorais e urbanas, não é? Há algo que depois aqui nos teremos, e este modelo converge, no fundo, para a materialização em dispositivos que vão sendo criados, escolas diárias, escolas dominicais, uniões cristãs também da mocidade, sociedades de esforço cristão e organizações mutualistas e assistenciais, que muitas delas partem já da própria realidade das comunidades protestantes e depois inserem-se numa perspectiva de colaboração conjunta e intercomunidades. Graficamente, poderia identificar nestes modelos, no fundo, estas dimensões, não é? E ele deve ser visto, no fundo, desta forma holística, independentemente do fundo das velocidades com que cada um dos movimentos teve, não é? Desta forma, vão-se esboçando, digamos, algumas iniciativas de forma bem-temperante, que foram as escolas diárias, as escolas dominicais, as uniões cristãs da mocidade e nesta, digamos, a diversidade de modalidades que tinham, educacionais e educativas, não é? Mas também a forma como, no seio destas organizações, por exemplo, a partir de 1908, se abraçou a causa do esperanto, não é? Agora, estas comunidades não tinham só estas atividades, também tinham outras de uma forma exterior e tinham uma dimensão filantrópica bastante grande e, ou seja, no fundo, os banhos do mar, a árvore do Natal, o dia do Ardina ou o dia do Garoto. A questão do escotismo também está presente bem cedo nas comunidades cristãs e há algo que vai surgindo ou que vai solidificando já nos anos 20, que seriam as ligas de esforço cristã. Como dizem alguém ligado ao meio, que seriam o próprio barómetro da igreja, ou seja, ver como estava a vitalidade em termos de fé. E, nos anos 20, da criação do triângulo vermelho e do triângulo azul, que depois deram revistas e que, fundamentalmente, tiveram a ver com, ligadas à questão da intervenção de Portugal na Primeira Grande Guerra e, depois, no fundo, à desmobilização dos militares e o que é que era necessário fazer em termos deste modelo de educação popular, de forma que não se dispersassem. E, agora, aqui um exemplo do triângulo vermelho, na altura de guerra, na guerra, em França. E, depois, os centros militares de TPV, é o caso do Porto, que é na altura da desmobilização dos militares. No entanto, começam a surgir iniciativas de matriz filantrópica e assistencialista, como seja a sopa económica, a gota do leite, o caldo da parte do Oriente, que, por vezes, são acompanhadas da criação de orfanatos e as ilusversos. Há, também, algo ligado à parte médica, como a missão médica de Lisboa, o dispensário evangélico de Leuvo ou Gil de Saus, ou a sociedade de beneficência evangélica. Relativamente à questão da solidariedade e da disseminação de princípios mutualistas, associativos, de recorte, por vezes cooperativo, temos o Vintém Evangélico, os Montepios, a sociedade de beneficência e, depois, a criação de um hospital em Lisboa e de uma casa do sul do Porto. Relativamente a um trabalho específico entre os estudantes e, particularmente, os universitários, a criação da Sociedade Filantrópica Académica de Coimbra, núcleos académicos que foram surgindo, já entradas no século XX, e um dos exemplos de maior envergadura é a Associação Cristã dos Estudantes de Coimbra. Por isso, aqui também vemos que, com objetivos de regeneração social, as campanhas de higienismo com a vacinação dos alunos das escolas diárias e dominicais, iniciativas ligadas à temperança, que é a formação da Liga Evangélica Antitabajista, da Liga Anti-Alcoólica Protestante ou da Liga Evangélica Anti-Alcoólica. Ou, eventualmente, algo que vai ser a participação na Liga Anti-Alcoólica Portuguesa e na Liga Portuguesa de Moralidade Pública. Há depois algo ligado a este âmbito também, que é a Liga da Cruz Branca, ou as Ligas da Bondade. Mas há, fundamentalmente, também uma forte implicação social na campanha anti-esclavagismo, que é o empenho na fundação da sociedade anti-esclavagista, e, porventura, também algo que se prende com a questão do... Na altura é designado de vêspera com os animais, ou seja, na fundação da sociedade protetora dos animais. E depois uma forte implicação na questão da Cruz Vermelha, com um protagonismo grande do Major Santos Ferreira. Isto para além de iniciativas mais pontuais, como seja a divulgação de uma alimentação racional, da economia doméstica, a questão da educação física e do próprio mutualismo. Por último, algo que vai passar, digamos, por uma certa criação de uma identidade protestante, em sentido de implicar uma reflexão sobre o que é o protestantismo, como seja a sociedade de evangelização em Portugal, ou a jornada do evangelho em Portugal. como também a criação de uma associação protestante portuguesa, e um grupo evangélico do Livre Exame, e o Movimento Intelectual Cristão. Ou seja, estas iniciativas, uma foram mais efêmeras, outras perduraram e venceram, no fundo, a própria questão do regime. Ou seja, neste, fiquei-me aqui um pouco na República, digamos que é um momento onde estas iniciativas ganham expressão, algumas vêm da monarquia, ganham expressão, ganham consistência, e rompem no espaço público, e, fundamentalmente, também vão marcar um momento onde, por várias razões, se vai começar a assistir a um fecho das próprias comunidades. Mas isto podíamos discutir, ou seja, esta abertura plutórica, encerra ela própria o seu recentramento nas comunidades. Obviamente que depois, com a ditadura e o regime do Estado Novo, tudo se veio a agravar. Fundamentalmente, esta era a mensagem que vos queria passar, mostrar e, no fundo, ou no essencial, mostrar como este modelo protestante terá que ser visto, ou lido, nesta sua globalidade, e não encerrando-o em algo algo mais paroquial. Ok? Obrigado e desculpem-lhe o transtorno da apresentação. e desculpem-lhe e desculpem-lhe e desculpem-lhe e desculpem-lhe